Tem umas pessoas que estão aparecendo Para mim com a câmera desligada Pode ser porque ficou muito tempo Com o celular parado Então dei uma mexidinha No celular No computador de vocês Para mim está a Lídia A Thailiz e a Melissa Com a câmera desligada Aí a gente começa a corrigir Lá na página 24 do didático A gente corrige aqui o didático Depois a gente vai para o de atividade Então ali no 24 O exercício número 1 Sobre aquela parte de conservação Que a gente viu semana passada Certo Lídia Então diz assim Explique a relação entre a criação De unidades de conservação E a manutenção da diversidade E aí pessoal Qual é a relação Entre essas unidades de conservação E a manutenção da biodiversidade Diga Eu vou dizer que previne a extinção Das espécies E restaure os ecossistemas Está ótimo É bem essa a ideia mesmo De manter os ecossistemas E aí cuidar do ambiente De toda a biodiversidade Perfeito Exercício 2 Qual alternativa vocês colocaram? Letra B Isso aí Perfeito Letra B Três B Qual D de dado? B de bola Ah tá B de bola Isso aí A quatro A primeira pergunta diz Com a proibição da pesca No período reprodutivo E com a restrição Das redes de malhas finas Minimizariam os problemas de pesca Contribuindo para a sustentabilidade da pesca Explique Então como é que essas medidas Auxiliariam lá para a sustentabilidade? Isso aí E a rede de malha A rede de malha é aquela que Eles vêm puxando Assim Que aqui no Rio Grande A gente chama de rede de arrasto Que eles vêm e eles pegam Vários indivíduos Sem cuidar muito com o tamanho Porque a rede Ela vai pegar todos os indivíduos Então a não utilização dessa rede Também Beneficiaria os jovens A chegarem na vida adulta E conseguirem se reproduzir Tá? Então é o tempo De reprodução Daria tempo de reprodução E daria também Mais tempo para os jovens Maturarem Tá certo? B Monte uma cadeia alimentar Típica dos oceanos Considerando a presença De quatro níveis tróficos E aí? Doutora Eu coloquei fitoplancton Fitoplancton Manjubas e polvo Isso aí Perfeito Né? Fitoplancton Zooplankton Manjubas e polvo Posso? Fitoplancton Zooplankton Manjubas e polvo Aí vamos lá para a gente Seis Exercício um Qual é a letra certa? C C C de casa D C Desculpa Por que que não pode ser a D Realmente O aquecimento Ele é natural Né? Que eu ainda falei para vocês Na aula que a gente falou Sobre poluição E tudo mais Né? Que a gente tem um período Interglacial E a gente tem um período Glacial O problema maior É que Atualmente Nós estamos Intensificando Esses períodos Né? A gente está Intensificando O período glacial E a gente está Intensificando O período Interglacial Né? Isso que afeta Toda a biodiversidade Por isso que não pode ser a D Tá? Então A mais correta Realmente é a C Tá? Dois A Isabelle já respondeu É isso aí Letra A Vocês gostaram ali Da Da tirinha Das vaquinhas Querendo Ocupar As galinhas Pela emissão De gases Três Qual a alternativa C Oi? C Isso C de cá Professor Nesse daí É porque A matéria orgânica Ela meio que absorve A fotossíntese Ela absorve O dióxido Da atmosfera Isso aí Isso aí Aí a quatro Tem duas perguntas Né? Então Qual Qual desses gases Podem resultar Nos processos Biológicos O metano E o gás carbono Isso aí O metano E o gás carbônico Né? O metano Né? Dos processos digestórios E o gás carbônico Acaba sendo permanente Né? Então Uma pessoa Que tem Um câncer de pele Aquela pintinha Ela tem que estar sempre Fazendo Manutenção Ela tem que estar sempre Indo no dermatologista Porque pelo fato De ter tido Um foco de câncer Ela pode ter mais Né? Se elas continuarem Se reproduzindo De forma errada Né? Então a pessoa Tem que estar sempre Indo E quem tem Pinta Quem é Muito claro E tem muita pinta Também tem que ir No dermatologista Pra ele analisar Pinta por pinta Pra ver se ela Não mudou De jeito De cor Tá? Então É bem complicado Isso aí E o câncer de pele Ele pode avançar Muito rápido Pra câncer De outras De outras partes Do corpo De outros órgãos Tá? Não é uma coisa Simples assim Que as pessoas Às vezes Não dão bola Tá? Qual a consequência De nossa Exposição Aos raios UV Para a geração Seguinte? Então é aquilo Que eu falei pra vocês Falei pra Pra Marina Né? O câncer De pele Ele é Só da pessoa Tá? Quando afeta As nossas células Somáticas As nossas células Que fazem reprodução É só a gente Que vai ter câncer Tá? A gente vai Não vai ter nada Pra Os raios UV Afetarem Sofrerem mutações Para as próximas gerações Aí eles tem que afetar As nossas células Germinativas Tá? Que aí é mais difícil Tá? A B A 5 então Como é que fica O VOF? Não A primeira É verdadeira A B É verdadeira Isso aí Marina A C É falsa A D É verdadeira E a E É falsa Alguém ficou Com alguma dúvida Aqui Nesse exercício? Não? 6 Qual a alternativa Correta? D D D de dado Perfeito Isso D de dado 7 6 6 6 C de caso Pessoal Se alguém ficar com dúvida Em algum exercício Me para Tá? 8 Qual a alternativa? A 6 A Perfeito 9 De acordo Com os itens De DDT O índice De DDT Apresentado No quadro Esquematize A provável Cadeia alimentar Constituída Por estes Organismos Em seguida Justifique A sua resposta E aí? A ave Come pescado Que se alimenta Das Manjubas Que se alimenta Dos Micros Custáveis E se Um Engerga Poluição O primeiro Né? No caso Todos Se contaminam E ficam Perjudicados Isso aí Né? Na realidade Quando a gente Vai fazer Um esquema De cadeia Alimentar A gente Começa Pelo Primeiro Pelo Produtor E vai Até O Último Consumidor Então Seria Ali Aqui Não tem Produtor Então Seria Micro Crustáceos Manjubas Pescadas E Aves Tá? Sempre com a Setinha em direção Ao próximo E aí É bem isso Que a Isabelle Falou Para nós Como o DDT Ele não é Biodegradável Ele vai se Acumular Nas células Né? Vai se acumular Nas células Dos crustáceos E aí Vai ter O A sequência Lá De Bioacumulação Né? Os crustáceos Se Infectaram Vão passar Para as Manjubas Que vão passar Para a pescada Que vão passar Para as aves Tá? Então é um processo De bioacumulação Que vai estar Lá envolvida Com a concentração Lá da Da seia alimentar Da cadeia alimentar Dez Qual é a alternativa Correta? De E a se Isso Seia de carne Sim Né? O gás metano Depois da 11 A biologia Da Conservação Resume Conhecimentos Das áreas De ecologia Biologia Das populações Antropologia Genética Evolução Biogeografia Para desenvolver Ações Que contribuam Para a Conservação Da Biodiversidade Prevenindo A extinção Das espécies Qual a importância Da biologia Da conservação Para a manutenção Da vida humana? Então e aí? Qual é a importância? Ter uma conscientização Preservar Minha mente E saber Quando Então No momento Que a gente Faz uma manutenção Dos ecossistemas Né? A gente Está pensando Em duas coisas Né? No equilíbrio Da cadeia alimentar Né? Porque sem a base Da cadeia alimentar Nenhuma cadeia alimentar Funciona E A estabilidade Do clima Né? Porque a gente Já viu Que o desmatamento Causa Lá todo Aquele desequilíbrio Do clima Né? Toda a poluição E tudo mais Então seria Principalmente Para essas duas coisas Né? Equilíbrio Da cadeia Alimentar E manutenção Do clima Doze Qual é a alternativa Correta? Oi? Oi? C C Isso aí C de casa Isso aí É porque lá Na época Eu acho Que na região Polar Tem menos Diversidade Né? Deixa eu ler Aqui Qual a Preservação A preservação Da biodiversidade Ocupa hoje Um lugar importante Na agenda Ambiental De diversos Pesquais As informações Abastam Correntes É É isso aí Né? Quanto mais Frio Né? Menor São os Indivíduos Que aguentam Esse Ambiente Né? Região Polar Mesmo A gente vai ter Animais Que tem Muita concentração De gordura No corpo Né? E camadas De proteção Pelo E pele Muito grossa E a vegetação Geralmente São plantas Muito pequenas Que conseguem Quando tem Né? Conseguem Permanecer Congeladas Por um Determinado Tempo Então em Um período Em lugar Mesmo Que é Muito Polar É impossível Praticamente Ter a vegetação Então É bem Isso aí Tá? Treze E E Isso aí Perfeito Quatorze B B De bola E a Escolha Oi A A Treze E E De escola Então As três Estão Corretas A Quatorze B De bola E a quinze B De bola Também B De bola Também Agora a gente vai lá pro livro de atividades Na página Quinze Quinze nada Minto pra vocês Dezenove A quinze Não corrigiu Tá certo Não A quinze A gente já corrigiu Sim Não Ah é a quinze Tá Tô rateando Eu olhei Eu olhei aqui Eu olhei Na minha anotação Dezenove Era o livro didático É a quinze Tá certo É quinze Dezesseis Só Né Dezenove A gente nem viu nada Ainda Então Aqui Continuando Com a biologia Da conservação Não é Que a gente viu Semana passada Vinte Três Qual a alternativa Correta A A A de A de Amor Tá Vinte e quatro D D D D de W Tá Vinte e cinco Qual a alternativa Correta Lá do VOF D D Perfeito D de dado Vinte e seis C C de casa Isso aí Vinte e sete Quais são as alternativas Corretas 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 A vinte e sete Eu marquei só o número um Isso aí É só o número um E a vinte e oito B de bola B de bola Isso aí Alguma dúvida Sim Não Talvez Então Peguem o caderno Que eu vou passar Umas perguntas Para vocês Tá Como eu falei Para vocês Aquelas perguntinhas Bem simples Que Eu Passo Às vezes Para vocês É quase Que um Resumão Assim Do conteúdo São vinte questões Fiz em ordem Olha que boazinha Tá Tá na ordem Dos conteúdos Então Poluição do ar Até Lá A Biologia da conservação Tá Professora Oi A gente não vê Evolução ainda Vamos ver Evolução Deixa eu ver aqui Quando é que vem Evolução Na próxima aula A gente vai ver Pensamento evolucionista Na próxima aula Depois Tem Seleção natural E adaptação Que é a parte Lá De como Os indivíduos Sofrem As modificações Depois Evidências Do processo Evolutivo Então É isso Que eu ia perguntar Uma pergunta A girafa Pode ser Classificada Como O uso Desuso Então Para Para alguns Cientistas Né O Wallace Mesmo Ele Alega Que o pescoço Da girafa Seria Essa situação De uso E desuso Né Que Ela foi Esticando O pescoço Conforme A necessidade De pegar alimentos Em lugares Mais altos E aí Essa característica Foi passando De geração Para geração De pais Para filhos Né Então E aí Se a gente Para para pensar Na lei Do uso E desuso A gente Tem um monte De coisa No nosso corpo Que a gente Não usa Né Eu tinha Confundido Com aquela Que era Dos caracteres Adquiridos É bem Parecido Né É Na realidade Elas se Conectam Né Ela adquiriu Essa característica Pelo fato De usar De ser Importante Né Então Elas se Conectam Muito O uso E desuso E os caracteres Adquiridos Né Uma completa A outra Mas a gente Vai conversar Bastante Sobre isso Agora Eu acho Bem legal Essa parte De evolução Bem legal Mesmo Que a gente Vê coisas Assim Que Se a gente Olha Não Não precisa Enviar As perguntas Tá Que a gente Olha Assim A gente Acha Que nada A ver E aí A gente Analisando Mais cientificamente Por exemplo A asa Do morcego A estrutura Dos ossos Elas são Muito Idênticas Muito parecidas Com o nosso braço Sabe São coisas Muito legais Bom Então vamos Aqui Posso começar A editar Número Quais as substâncias Encontradas Em um ar Poluído Gente eu falei O alas É mentira É o lamarque Tá Então Número um Quais as substâncias Quais substâncias Encontramos Em um ar Poluído Ou encontramos Ou encontradas Tá Quando faz Dois Quais são As principais Quais são As principais Consequências Consequências Da poluição Do ar Ponto de interrogação Aí na mesma Pergunta Explique Cada um Quais as Consequências Quais as Principais Consequências Da poluição Do ar Ponto de interrogação Aí na mesma Pergunta Explique Cada uma Três Qual o efeito Três Qual o efeito Da intensificação Qual o efeito Da intensificação Do efeito estufa Ponto de interrogação Qual o efeito Da intensificação Do efeito estufa Ponto de interrogação Na mesma Pergunta O que causa O que causa Esta Intensificação O que causa Esta Intensificação Quatro Diga como ocorre Diga como ocorre A redução Da camada De ozônio Tá Lídia Depois tu pega as perguntas Tá Diga como ocorre A redução Da camada De ozônio Ponto na mesma Pergunta O que ela Protege O que ela Protege Cinco Explique Inversão Térmica Explique Inversão Térmica Seis O que é Seis O que é Eutrofização 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 O que é Eutrofização Entendeu Sete Explique Como ocorre A bioacumulação A bioacumulação Explique Como ocorre A bioacumulação A bioacumulação Explique Explique Como ocorre A bioacumulação Oito Oito Quais são Os impactos Quais são os impactos Ambientais Causados 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 Pelo derramamento De petróleo Quais são os impactos Ambientais Causados Pelo derramamento De petróleo Nove Quais os efeitos Da bioacumulação Quais os efeitos Da bioacumulação Dez O que é Chorume Dez O que é Chorume Onze Qual a importância Dos aterros Sanitários Qual a importância Qual a importância Dos aterros Aterros Sanitários Doze O que é O que é Biodiversidade Biodiversidade O que é Biodiversidade Biodiversidade Treze Quais são as medidas Que visam A preservação A preservação Da biodivers Da biodiversidade Quatorze As unidades de conservação As unidades de conservação As unidades de conservação São classificadas São classificadas em dois grupos Dois pontos De proteção integral De proteção integral De proteção integral E de uso sustentável De uso sustentável De uso sustentável Ponto Explique cada uma Explique cada uma Explique cada uma Quais são Quinze Quais são As principais Quais são as principais Ameaças Quais são as principais Ameaças A biodiversidade Ponto de interrogação Quais são As principais Ameaças A biodiversidade Ponto de interrogação Na mesma pergunta Explique cada uma Dezesseis Explique 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 Pegada Pegada Ecológica Explique Pegada Dezesseis Dezesseis O que é Ecologia Da restauração Dezoito Dezoito Explique Explique Dezoito Explique Explique Bioremediação Dezoito Explique Bioremediação Dezenove Como ocorre Como ocorre O incremento Biológico Como ocorre O incremento Biológico Biológico Não biológico Desculpa Vinte O que visa A sustentabilidade Vinte O que visa A sustentabilidade Bom A gente ainda tem Um tempo de aula Então vocês podem Começar A fazer As perguntas Agora Tá E aí Qualquer dúvida Que vocês tenham Até sobre O conteúdo Mesmo Eu tô aqui Pra auxiliar Tá Então podem Começar Aí a fazer Todas as Respostas Estão no livro Tá